Música Folem necessidade básica SAE, tamba tasa da companhia distributora Syrah aumenta. Toda preservação gemene e terreno, se são Syrahanesan bebidas, mina, supermi, no trigo, folem aumenta o dólar ida ou o dólar doresin. Trabalhadora Rosa Amadeu Hateten, folem necessidade, tamba companhia distributora Syrah Tasa Makas, nunel Loza Balon IHTBC, mas continua aumenta folem necessidade. 5 litros, e aí a minha fãn cada ida é 6 dólar 75 cent. Baibain a minha fãn 5 dólar resindade. Usi ageng masai tamba, sire dehan tasa masyrah luka karung. Nem, mas sire dehan tasa masyrah luka laratene, tamba dian taça ulu, selo do pulo 5 dólar, agora sire saiba lima pulo, saiba tujipu 5 dólar, cada contener. A minha sire dehan tasa masyrah comece a fulano ida liona, mas se minanean, minanean mas saia na fulano. Diretor da operação na Faisa, Gabriel da Costa, usiba a companhia distributora Syrah, banjira taça nebe Syrah selo, repreço nebe bot, syrah tem que informar antes bae Faisa, moloxira a saia foling necessidade básica. Foling nenê, ser a saia baseada, usi na saia origem, ser hatama, exemplo, fós, ka, leleuba produto alimentar, ser hatama mai, katak usi na saia origem, haricatak, foling sai, ser a saia, depois, haricatak usi na transporte, roi, nem a ser tula mai, tamo foling sai junto, no moço pazak, tamo nem a ser husu para a Faisa para atávarene, nem a mim husu, para, husi parte distributora, bele, hatete antes, mai Faisa, para o da Faisa bele haricatak, selai, selai, lafo informação a Faisa, quando ser a saia, ser neforing tuir, senha cara, la informação a Faisa, e, a Faisa se la considera. Diretor da Operação da Faisa, Moça Teten, durante a Faisa, rala fiscalização da atividade econômica, foling necessidade básica, siga, continuar ao normal. Adérito Semenes, Zemen. Se a Láderes Inscrever Láderes